Tributo para Luiz Gonzaga, o rei do Baião, Asa Branca. A terra tendo ao fogueira de São João, Eu perguntei a meu Deus do céu, Por que está mal a judiação? A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira de São João, Eu perguntei a meu Deus do céu, A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira de São João. O fogueira de São João, Eu perguntei a meu Deus do céu, A terra tendo ao fogueira de São João. 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 São João. A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira, A terra tendo ao fogueira de São João. A terra tendo ao fogueira de São João. Aplausos Aplausos